Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Secretaria da Educação iniciou nesta quinta-feira a divulgação das atividades da Semana da Pátria 2016 de TAPES. O homenageado municipal deste ano é o Sr. Erni Cardoso da Silva. Já a nível estadual, a homenagem é para o centenário da Academia de Polícia da Brigada Militar e o cinquentenário da cidade de Cachoeirinha, com o tema Um Século de Civismo. Em nível nacional, a homenagem é ao centenário da Liga de Defesa Nacional. Entre as atividades programadas estão apresentações artísticas das escolas estaduais e municipais e também da banda municipal de TAPES. As atividades iniciam no dia 1º de setembro e se estendem até o dia 7 de setembro, quando ocorre o desfile cívico, às 14h, na Avenida Assis Brasil. Às 18h do mesmo dia, será extinto o fogo simbólico da pátria. Legenda Adriana Zanotto